Olá pessoal! Neste vídeo vou mostrar a vocês de como fazer esta forma para fabricar bloco de cimento. Este bloco H que serve para fazer coluna de muro. Ele substitui a tábua da forma. Esta forma é feita em duas partes. Esta parte externa, vejam como ela é por dentro, é bem simples. Ela mede 25 cm de comprimento, 14 cm de largura, por 19 cm de altura. E esta outra parte interna, composta por este único tarugo, diferente das outras, que é feita com dois ou até mais. No decorrer do vídeo vou mostrar todos os detalhes de como fazer esta forma. Mas antes vou falar alguns detalhes deste bloco, que aqui dentro ele mede 9,4 cm, 1,8 cm por 2,5 cm e 19 cm de altura. A espessura funciona desta forma. Aqui neste espaço aberto você encaixa o bloco ou tijolo com massa, que aqui só estou demonstrando mesmo como é feito. E aqui ele fica com 1,8 cm de espessura. E aqui dentro você coloca a ferragem e o concreto. Assista o vídeo até o final e veja todo o passo a passo de como fazer esta forma. Vamos começar pela parte externa da forma. Vamos utilizar estes quatro pedaços de compensado. Este maior mede 19 cm de altura, ou 25 cm de comprimento. O menor também mede 19 cm de altura, ou 17 cm de largura. ele vai ser colocado nesta parte da forma. É desta maneira que vai ficar a parte externa. Agora vamos pegar estes dois pedaços de compensado, que também mede 19 cm de altura, por 10 cm de largura. Ele vai ser colocado nesta parte da forma, um de um lado e o outro deste outro lado. Desta maneira que ele vai ficar. Agora vou parafusar esta parte, vou centralizar ele aqui, bem ao centro e parafusar neste espaço. aqui eles já estão parafusados. Agora vou colocar eles na posição, colocar as tábuas nas laterais e concluir de parafusar a parte externa da forma. Esta parte já terminei e já estão parafusadas. Agora vamos para a parte interna da forma. Vamos utilizar este tarugo. Ele é simples de fazer. Aqui embaixo ele mede 16,5 cm de altura. Aqui ele mede 9 cm. E nesta parte de cima vou colocar esta tampa e parafusar. aqui de altura ele está medindo 19 cm. Aqui na parte de cima eu fiz ele um pouquinho mais estreito, 2 mm mais estreito, 8,8 cm. Isto é para facilitar a desforma. E aqui ele mede 16 cm. Ficou com meio centímetro a menos nesta parte. Agora vou passar uma lixa nesta parte para deixar ele um pouco mais arredondado. Toda esta parte dele, as extremidades, com este disco a parte do flap. Vou passar aqui e vou desbastar e deixar ele no formato arredondado. Olha só como é que ele ficou. Tirei toda a quina dele. Ficou bem arredondado porque dessa forma vai facilitar no momento de desinformar. Agora vou pegar esta base. Vou centralizar ele aqui. Ele vai ser parafusado aqui. Ele vai ser parafusado aqui nesta base. Primeiro vou colocar a forma em cima. E vou tirar as medidas, fazer as marcações. Tudo certinho para deixar ele bem centralizado. Aqui já fiz as marcações. Agora vou pegar o tarogo, centralizar ele. E também fazer as marcações de onde vou fazer os furos para fixá-lo. Aqui já marquei. E aqui é onde vou fazer os furos para parafusá-lo. E na sequência, já terminei de parafusar. Coloquei quatro parafusos. Vocês estão vendo? E vejam como é que ele ficou certinho. O tarogo ficou rente com uma forma de 19 cm. Agora vou pegar esses dois pedaços de sarrafos. Colocar aqui na lateral e esses dois também colocar nas outras extremidades. Vou fixá-lo aqui. Ele serve para a parte externa não se movimentar nem para um lado nem para outro. Para ela ficar bem firme aqui dentro. Agora vou pegar esses dois pedacinhos de sarrafos. Vou parafusá-lo aqui em cima. Ele serve para quando eu for desenformar, apoiar o pé aqui nessa posição e desenformar a parte interna. E também com esses dois aqui vou colocar aqui no meio. E ele serve para eu desenformar essa parte, a própria parte externa da forma. Aqui eu apoio os pés e aqui eu puxo a parte externa. Essas duas partes da forma já foram concluídas. Mas antes tive que fazer essa tampa no formato da forma e do bloco. ele serve para quando for desenformar, colocar ele aqui dentro, para ele proteger as bordas do bloco e não quebrar. A forma já foi concluída. Agora chega o momento de testá-la. Vamos lá fazer o bloco. Antes de colocar a massa, a massa é preciso passar óleo em toda a parte da forma para a massa não grudar, para facilitar o momento de desenformar. A massa já está pronta. Eu utilizei 6 porções de areia e 1 de cimento. Quando ela estiver nessa textura aqui fazendo os bolinhos na mão, ela está no ponto. Agora vamos fazer o bloco. Tem um outro vídeo no canal, onde mostro como preparar esta massa. Vamos colocar uma certa quantidade de massa na forma. Depois vamos compactá-la. Agora vamos compactar, bater a forma várias vezes no chão. e dando sequência. Vamos continuar colocando massa e também compactando novamente. E repetir esse processo até chegar na parte de cima. E aqui em cima finalizando, dando acabamento. E agora vamos desenformar. como vocês estão vendo, é simples de fazer. Aqui eu coloco o pé naqueles dois sarrafos que eu falei para segurar e puxar a parte interna. E aquela tampinha que eu falei no decorrer do vídeo, coloco aqui para proteger as bordas do bloco. Segura aqui e puxo. Se não fizer dessa forma acaba quebrando as bordas do bloco. Vejam só como é que ficou. Bacana demais. Muito simples e rápido de fazer. Pessoal, se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Deixe um comentário e sugestões para novos vídeos. vídeos. Também veja outros vídeos do meu canal, que está aparecendo na tela, de outras maneiras de como fazer forma para bloco de cimento. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.